Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui No capítulo 030, sexta-feira, 24 de junho Sem saber sua identidade, Victor está a ponto de entrar na tapera de Antônio para falar com Coral Leon vai à tapera de Luz para velar Jorge Luz o enfrenta, dizendo que ele não tem direito algum de estar ali Pois tratou o falecido mal a vida toda Helena também enfrenta seu pai e Santos acaba por tirar Leon da tapera Na casa de Antônio e Aurora, Coral diz que não se recorda de nada Só que está à procura de um homem cujo nome não se lembra Victor Manuel está seguro que ele é o homem que Coral procura Moaridas insiste que Antônio deve expulsar Coral de sua casa Pois ela só trará problemas Na capital, Hernan segue apoiando Estrela Ele a empresta dinheiro e diz que pode pagá-lo aos poucos Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend